o santos tramandino lhe mandou 20 reais que é isso só eu mando 51 cara mingau de aveia o brabo do brabo santos mingau de aveia você vai botar veia a maçã e um pouquinho dia e você vai botar água até a ver assim dá uma leve transbordada tu vai tacar de um em um minuto a cada pitada você dá uma mexida bota um minuto dá uma mexida o pitou dá uma mexida na terceira pitada ou seja três minutos você vai tacar o e vai misturar tudo vai comer o choque bradox melhor mingau de aveia que tu pode fazer o meu nome é joão mesmo aí ó tá vendo depois vocês fala quando eu conheço vocês cara se até o nome de de vocês vocês usam no nick invertido aí ó mano nem foi dentro cara os cara é muito esquizofrênico fazer um bagulho desse aqui cara eu tô aqui no hotel aqui ó e aí e aí o e lá mano o João tô contratou aqui ó dois cr j mané tirou ser ele ficou j sobrou joão Tô bloqueado 14 dias por antijogo Falei pra você não usar a ferramenta De entrar no chão, cara Você foi teimoso, tá vendo? Mano, cara, esse desgraçado Que a pôr no spray em tudo, cara Caralho, mané Agora a meta é pôr sprayzinho na rank Filho Olha que lazare, hein? Sim, senhor Sim, senhor Tomata, lançada Olha, olha Ele ainda me deu capa, filho O cara é diferenciado mesmo Vai, me dá uma OP, meu lindo Cadê o cara? Ih, baita, é o cara, filho Só matar, garotão Mata, Mariella Mata, Mariella Eu sei que o inimigo tá aí, Mariella Porra, Mariella Eu sei que tá aí, minha linda Mas é só você matar ele Mariella, para de escrever Mata o cara, Mariella Ô, Mariella Mariella Alguém sabe dizer se existe algum clã de meninas no crossfire? Olha Existe, existe Se eu sei o nome Sinceramente, não me lembro Mas eu sei que existe sim Deve existir sim Ainda, né? Lembra que tinha um cara só de moia, pô Só entrava quem me amstroava Era um bagulho assim, o slogan delas Comprei o TSSD pelo AliExpress? Não Quando comprei foi Mercado Livre Quero que essa firula toda pra morrer ainda Um becil mesmo Quero que o meu time tá Eu não tô entendendo como é que eu tô perdendo, gente Cara Não tá fazendo sentido na minha cabeça, cara Ô, Mariella Para de escrever, Mariella Joga o joguinho, Mariella Ah, Mariella tá contra o Cladela, porra Tá passando o cal Agora eu entendi porque eu tô perdendo Olha lá Mariella Dark Wolfs Gorila Dark Wolfs A matemática não tá batendo, Mariella Não tá batendo Tá estranho isso aí Mesmo o clã Mesmo o elo Lados diferentes Mano, o gorila lá tá matando Mariella aqui afundando Matemática não tá legal aqui não, filho Tem coisa aí, mané Tem coisa aí Não acertei o tiro Beleza, então Procurando o ZP mais barato que a Z8 Portal dos Créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com o meu cupom Acesse a descrição Pô, que explica esse negócio de marido de aluguel Que eu tô de verdade, cara Eu tô curioso, cara Eu ainda nem tem dica Então eu vou ficar na espera É só chamar no Instagram, mano Que eu... Faço em ordem de pagamento Um dói, dois Ah, tirei vinte Um dói, três, quatro, um dói Foi três, quatro Foi seis Dois fundos, cara Ele tá mirando pro fundo aí, ô Ivo Cuidado Passou fundo de novo a SPA, velho Passou fundo de novo a SPA, velho Ele tá atrás da porta e voa Marido de aluguel O cara que come sua comida Usa sua roupa E ainda come sua mulher Se for assim Por isso que ele quer agradar a esposa dele hoje, né Ah, faz três anos de namoro e tal Macarrãozinho ali no China Por isso que ele tá todo galeroso, mano Tá caçando três é boa? Sim Ele já dava embaixo aí, ô Ivo Acho que ele voltou Tava dando essas multa amarela aí na direita, na esquerda Péu, teó, cara Tem, tem mais um O que que ele tava, pô, pô Eu vou fazer aquele romance, né Pô, três anos de namoro, tá ligado Ah, tinha mais um, viado Era pra dar essa notícia, então, amor Não sei como eu vou te dizer isso, entende Só que assim Só que assim, amor Eu fui mandado embora E surgiu um novo trampo aí Uma nova oportunidade Nossa, amor, sério Super feliz por isso Fica assim Você vai ter que me apoiar Independente da minha escolha Assim, eu te apoio Eu te amo Ah, então Vou ter que ser marido de aluguel, né Ah, ué Mas como assim Como assim Tipo assim Você conhece o meme lá do mendigo? A diferença é que eu não vou ser mendigo A mulher vai me pagar Pra mim na casa dela E tentar engravidar ela, amor Não, mas é só isso, mãe Eu te amo Eu te amo, amor Tá ligado O cara Pensa Eu te amo, amor Ela só vai me pagar Pra tentar engravidar ela, mãe Meu amor Pra você Não vai mudar Que isso Manda um salve Pra tropinha Aqui de prudente 08 Salve Tropinha Vai deixando um like Se inscrevendo Num anão Mandando um pique de 10 Nove mapas diferentes Na ranqueada Cai nove vezes Ancara É Tô virando coach Aqui Só de jogar Ancara Já nem sei mais O que eu faço Nesse mapa Só tô existindo Nele Esse idiota Tava freando De GL Agora quer rushar Quero comprar um tubão Em 120 HZ Será que pega? É de tubão pra tubão Não é todo tubão Que chega a 120 HZ Tem que dar muita sorte Shrek Tava freando